Nos últimos anos, o Brasil se despediu de grandes humoristas, pessoas que nos fizeram sorrir, que nos trouxeram muitas alegrias e que partiram jovens. Alguns se tornaram linda e vão continuar inesquecíveis por muito tempo. Confira nesse vídeo, 16 humoristas, comediantes, atores que partiram jovens, mas que deixaram saudade. Curte, comenta, compartilha, bloco social. Começando. Oi gente, e aí, tudo bom? Esse era pra ser um vídeo cheio de alegria, mas vai ser um vídeo cheio de saudades. Saudades de boas risadas que a gente deu. Tá lembrado do ET, companheiro do Rodolfo? Pois é, ele partiu jovem, aos 46 anos, mas quem viveu a TV brasileira dos anos 90 e anos 2000, com certeza lembra dele com muita saudade. Bom, as tardes dos domingos já não são as mesmas desde que o ET partiu. Teve um cara que conquistou as redes sociais nos últimos tempos. E infelizmente, ele que bombou no TikTok, aqui no Instagram, no YouTube, fez muito sucesso, principalmente com a garotada, acabou falecendo jovem, aos 38 anos, em 2019. Seu jeito diferente de ver a vida sempre com um sorriso largo, conquistou o público pela sua sinceridade. Quem tem mais de 30 anos, com certeza lembra do Gary Cullinan, que fez sucesso nos anos 1980, quando protagonizou a série Arnold, e teve seu próprio desenho animado, The Gary Cullinan Show. Ele tinha a disfunção renal que o impossibilitou de crescer, por isso sempre teve a aparência jovem. Faleceu aos 42 anos, em maio de 2010. Quem também tinha uma doença degenerativa era o ator Guilherme Caram, que faleceu em 2016, aos 58 anos. Ele brilhou desde a década de 1980, quando fez Xuxa e A Lua de Cristal. Fez novelas como Meu Bem, Meu Mal, Caminho das Índias, América. E sempre que estava lá, tinha um personagem um tanto quanto diferente, um tanto quanto com o quê de comédia. Em 2003, o Brasil se despediu de um dos seus maiores nomes no humor, Jorge Lafon. Começou na década de 1970, 80, fez novela da Globo, foi para o SBT, fez o Viva ao Gordo, fez a Praça Nossa, os Trapalhões. Ele faleceu aos 50 anos, em 2003. Como esquecer a personagem Vera Verão. A Covid-19 levou vários humoristas, entre eles um que era considerado o rei, o rei do WhatsApp. O humorista Jotinha, que faleceu no ano 2020, aos 52 anos. Com uma doença parecida com a do Gary Coleman, o Jotinha também não crescia e, aos 52 anos, tinha estatura e cara de um menino. Mas deixou saudade. Quem também partiu vítima da Covid-19 foi o comediante e dançarino da Praça Nossa, do SBT, o Kleber Lopes. Ele foi vítima da Covid aos 39 anos. Começou como dançarino lá no programa Praça Nossa, mas logo ganhou espaço e seu personagem, Rico Marcos, conquistou o público com o seu jeito irreverente e, claro, cheio de muita dança. Quem também deixou saudade foi o ator Luiz Carlos Tourinho. Ele que era ator, normalmente, mas entrou para o side baixo e fez muito sucesso. O público adorava. Quando ele faleceu, jovem, aos 43 anos, em 2008, houve uma verdadeira comoção entre os famosos, já que ele tinha trabalhado com muita gente legal e sempre foi considerado um grande amigo. Quem também era atriz e participou do side baixo foi Márcia Cabrita, que nos deixou do ano de 2017 aos 53 anos. Fez várias novelas da Globo e suas personagens sempre tiveram um quê de comédia, de humor e era super engraçada, tanto fora quanto dentro da TV. Infelizmente, para mim, partiu super jovem aos 53 anos. O humorista Mussum é um daqueles que vai ficar eternizado por muito tempo, para muitos brasileiros que sequer viram ele ao vivo na TV. Mussum, com certeza, vai ficar na memória dos brasileiros ainda por muito tempo. Seu jeito de falar até já se tornou um vocabulário, algo na expressão de muita gente no dia a dia. Faleceu aos 53 anos, em 94. Quem também partiu jovem do programa Praça Nossa, do SPT, foi o humorista Rapadura. Ele faleceu em 2019. Os seus quadros, seja com o Dedé Santana, seja com o Carlos Alberto de Nóbrega, sempre tinham o quê do humorismo inocente, voltado para as crianças. E elas sofreram quando ele partiu e nos deixou. Mas o Charles Gutenberg continua na memória de muita gente. Quem também continua na memória de muitos brasileiros é o Murissa Shaolin. Ele que começou ali no programa do Falsão, logo foi para a Record, ao lado do Tom Cavalcante. E, claro, não tinha como olhar para esse cara e não sorrir, não rir muito. Bom, ele partiu jovem em 2016, aos 44 anos, após sofrer um tempo depois de um acidente de automóvel. Já esse cara aí, o Zacarias, bom, é o cara que todo mundo queria para chamá-lo de titio. E o Zacarias também faleceu jovem em 1990, aos 56 anos. Muita gente brinca que ele é o maior humorista da história do Brasil e que deixou muita saudade. Como o Wilson até hoje. Pessoas que não viram ele na televisão são fãs. Um dos maiores humoristas de nossa história é o ator Paulo Gustavo. Minha mãe é uma peça, um, dois, três, vai que cola. Foi muita coisa legal. Parecia que ele tinha pressa de viver. Faleceu em maio de 2021, aos 42 anos. Mas sua forma de fazer o brasileiro sorrir vai ecoar por muito tempo. O cara tinha muito talento. Quem também tinha e vai ficar em nossos corações é o Kaique Luna. Ele que faleceu, vítima de câncer, em outubro de 2021, aos 42 anos. Baby, Clayton do Zorra Total. Vários foram os personagens do Multishow que vão, com certeza, imortalizar o Kaique Luna em nossos corações. E aí? Gostou do vídeo? Gostou mesmo? Então curte, comenta, manda sua mensagem, compartilha. Quero ouvir a trilha sonora do Bloco Social. Primeiro link na descrição. Segue a gente nas redes sociais, Bloco Social. Tchau, tchau. Tchau.